Quais os benefícios das vitaminas C e D na saúde das articulações? A alimentação exerce uma importância fundamental para a saúde do corpo humano. É principalmente por meio dos alimentos ingeridos que o organismo consegue os mais diversos nutrientes de que precisa para exercer suas funções. Nas articulações, estruturas que unem um osso ao outro, isso não é diferente. Para elas, entre os nutrientes mais importantes, a vitamina C e a vitamina D merecem destaque. Veja como elas ajudam a manter a saúde das articulações. A vitamina C auxilia numa etapa importante da formação e da estabilização do colágeno. Ela permite que as fibras do colágeno adquiram estabilidade e resistência, características essenciais que devem apresentar, principalmente nas articulações, nos tendões e ligamentos, onde essa proteína se encontra em maior quantidade. O colágeno é a proteína mais abundante do corpo, sendo fundamental para a saúde das articulações. É graças à sua presença na cartilagem articular que os ossos conseguem se movimentar sem provocar dor. Nos casos de deficiência de colágeno, a cartilagem é pouco a pouco destruída e simples movimentos, como esticar e dobrar os joelhos, se tornam mais difíceis e dolorosos de realizar. A vitamina D é importante para as articulações por possuir funções imunomoduladoras e por ser essencial no metabolismo do cálcio, na sua absorção intestinal, explica o geriatra Ricardo Comadso. Isso significa, por exemplo, que este nutriente é importante nos quadros de artrite reumatoide e lúpus. A deficiência de vitamina D causa raquitismo em crianças e osteomalacia em adultos e idosos. Por causa da importância da vitamina C e da vitamina D, é fundamental manter uma alimentação rica nessas substâncias, enquanto a primeira está presente na laranja, no limão, kiwi, caju, tomate e morango. A segunda é encontrada no leite e produtos derivados em vegetais verdes escuros. Vale ressaltar, no entanto, que a maior quantia de vitamina D é adquirida por meio do contato da pele com a luz solar por 15 a 20 minutos diários. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like, e se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide muito além das juntas.